Estamos com Sandra Branquinho, mediadora imobiliária, com agência de Torres Vedras, e que também começou no ano passado, no ano passado, a ir à Feira de São Pedro. É verdade, foi o primeiro ano. Exatamente, o primeiro ano. Como é que foi? Já agora a gente gosta de saber tudo. Foi mentir. Correu bem, as pessoas foram ao nosso encontro, foram-nos perguntar, então querem ir ver a nossa casa, querem lá ir dar o parecer, o fracasso foi espetatório. Depois vimos pessoas que não vimos há muito tempo, outras pessoas que não sabíamos que ficávamos na área, foi muito bom. E depois houve uma continuidade, pessoas que deixaram o contato. Umas que acabaram por não fazer e outras que acabaram por fazer, mas pronto, é como eu digo, quando aparece, esquecem e aparece e as pessoas já sabem que nós lá estamos e foi muito bom e este ano, vamos outra vez. É exatamente isso que eu ia perguntar. Este ano, decididamente, lá no pavilhão principal? Exatamente, é no pavilhão principal, onde ficamos o ano passado. Ou seja, quando entramos na entrada principal, lá no pavilhão, 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 e devem ficar perto da revista Festa também, só pode aqui, lá no pavilhão. E claro, no mesmo pavilhão, deve estar ao lado da revista Festa. A Sandra começou neste negócio, não começou logo com a imobiliária, começou com agências internacionais ou internacional, não foi? Não, eu ainda antes, pronto, não posso deixar de dizer, pronto, isto foi uma brincadeira com uma amiga que eu vendi uma casa na Serra Divina, de uns amigos ou outros amigos que eram da Holanda, foi muito engraçado, pronto, com uma agência pequenina, 14, nossa amiga, pronto, e a Associação, ela não quer dizer, eu numa brincadeira, não tinha a nossa negocia na mesma, que eu tinha com os meus pais, tinha de trabalhar com os meus pais, tinha de usar um negócio de família e tudo bem, anda, bora, má, e aquilo até foi engraçado, porque se vendeu e ganha-se uns trocos, pronto, isto foi engraçado, foi engraçado, aqui ganha-se uns trocos, tudo bem, não sei o quê, depois um rapaz que me conhecia de Lisboa, é que me perguntou se eu queria ir trabalhar para uma infraestrutura nacional, pronto. E ainda foi quanto tempo, nessa intervenção? Um ano e meio, foi só um ano e meio. Ou seja, antes da abertura da Santa Braquinha Mugliária, temos que, há dois anos, dois, três anos, dois anos e qualquer coisa assim, foi pouco, antes da abertura da Santa Braquinha Mugliária, exatamente. Ou seja, serviu para ganhar experiência, para ganhar banqueijo e para depois vir com a força toda. Sim, porque pronto, é assim, a primeira foi onde nós fazemos todas as nossas formações e não há nada a fazer, porque eles são profissionais nisso e aprendemos realmente com eles, pronto. Depois foram fazer um convite, é assim, internacional, uma chama de Ana para eu trabalhar com eles, claro, também gostei imenso, com outros números, óbvio, e lá eu fui, mas sempre no pensamento de abrir a minha e o meu Mugliária, mas foi sempre, porque pronto, eu como sempre trabalhei com os pais, mas sempre tivemos negócios e a nossa ideia é sempre ter um negócio próprio. Nós temos que ser unidos a pontos, temos que ir aprender e depois abrimos aquilo que é o nosso, como sabe. Valeu a pena sair de trabalhar para uma empresa, uma multinacional, para vir abrir o próprio negócio aqui na nossa região? Valeu e vi ter sido mais feio. Como é que as pessoas aceitam a Sandra Baratinho agora, com Sandra Baratinho Empoliária, com o negócio próprio? Aceitam melhor. Melhor. Sabe por bem? Está, porque é muito bem. Eu não posso ser ingrata, nem fingida, nem disse, está, porque é muito bem. E aceitam melhor porquê? Porque as pessoas, quando é as multinacionais, têm sempre aquele bispapão de que eles existem, porque eles... E então agora, parece que eles já tinham confiança em mim, tanto que eu sempre que saía de qualquer uma, eu trouxe os clientes todos, não ficaram lá com os meus, os meus clientes vieram sempre comigo, porque eram meus. Eles se resigniam a dizer, não, a minha consultora de confiança já não está na base de idade, eu vou com ela, elas já confiavam. Mas assim aqui, confiam mais, porque não, és tu, já sei que és só tu que estás a tratar, já sei que és tu que vais fazer. Quando as outras não, nós somos nós, nós temos uma parte atrás, não é? Quando se eu aqui é lógico, vamos lhe, ajuda-me de uma parte, temos uma advogada, temos uma solicitadora ou outra, é normal. Só que é sempre eu. As pessoas já confiam. Ou seja, se correr bem ou se correr não, tem de ser com a Sandra, não é? Sempre eu. Exatamente. Agora, o negócio imobiliário, como é que está de uma forma geral? Eu sei que com a Sandra está a correr bem, ainda um dia destes eu estava a reparar e aparece-me à frente, só num dia, três vendas, três contratos, aquilo foi um dia muito bom. É verdade, foi um dia bom. Em termos gerais, como é que está? Não, não, não se está como o ano passado, é lógico, pronto, está mais confuso devido à banca, pronto, a banca não empresta como emboscava, no entanto, está a emprestar na mesma, as taxas estão bastante altas, não é? Mas enquanto a banca emprestar, isto continua a andar, os imóveis ainda não baixaram, ainda não baixaram, continuam altos na mesma. Está bom para vender na mesma, está bom para comprar, mas para os investidores está mais ou menos, mas pronto, é lógico, não está como o ano passado, o ano passado, nesta altura, estava assim tudo a franvilhar, mas continua a ser vender e tudo a correr bem no seu caminho. Porque a expectativa é, se os imóveis estão com um preço elevado, quando for para vender, também se vai vender com um preço elevado, não é? Exatamente. E a expectativa das pessoas é a rentabilizar. É a rentabilizar, sim, sim. Mas há pessoas que compraram os imóveis muito baixos e que agora continuam a estar muito bom para venderem na mesma. Porque quase que tem o dobro do valor que não é por eles, não é? É verdade. A expectativa é que se venha a manter assim? É, por enquanto, é assim, sim, por enquanto. Eu acredito que as moradias, os apartamentos não, continuam a subir, eu acredito que as moradias possam achinar ali um bocadinho e descer um bocadinho, pronto. Porque, como acabou a pandemia pessoal, agora já pode ir para o pensamento, já está tudo outra vez normal. Os moradias podem baixar ligeiramente, mas até ao fim do ano continua ainda assim. Até porque, segundo a última informação, este mês vai aumentar outra vez qualquer coisa a taxa de juros. O que quer dizer que isto vai aumentar um pouco. A comunicação também exagera um bocadinho, como sabe, e depois consegue-se fazer... Suavizar. É, sempre um ajuste, porque é assim, cada caso é um caso. O cliente não venha medo, se quer comprar, venha-nos procurar, nós ajudamos, e o caso exemplo é um caso específico. E naquele caso até podem pagar e cá há uma taxa tão alta, porque pode ser uma casa diferente, uma casa mais baixa, e conseguimos fazer, ou uma taxa fixa, ou porquê? Não se assustem, procurem e perguntem, e depois logo se vê o não está... Até porque há uma parte que é sempre buceável, que é o spread. Exatamente, é sempre buceável. E os não sei quantos por cento. Exatamente. Há sempre... Há sempre... É um valor muito grande ainda, não é? O próprio spread, o que ele depois vai influenciar naquilo spread. Influenciar naquilo spread, exatamente. É. É bastante. Tá, bem. Então pronto, eu acho que, acho que estamos aqui agora, no centro mesmo, no centro da cidade, nesta rua, a gente se chama a Rua do Café e Pé, eu lembro que já não existe. É verdade, é uma história histórica, mas há de ser sempre esta rua. Isto foi por escolha ou foi por acaso que... Foi assim, eu tenho que dizer-lhe aqui o dentista ao lado do meu dentista e vi aqui os vidros todos tapados e a senhora que estava aqui está aí no lado. Sim. E eu disse assim, então eu não me dou o número do proprietário e há um disse, não, posso-lhe ligar para ele, que quando eu sou o que era proprietário, é uma pessoa muito conhecida daqui de Torres Vedras, pronto, este é um prédio de uma pessoa muito conhecida e... E tinha a cara da Sandra Brandinho. Tinha, portanto faz a esquina, a minha fotografia está numa rua... Para a Rua das Tias e para a Pai do Adrado. Exatamente. Bom, e é pequenininha, chega para nós, tudo começar, nós começamos sempre, é, grão e o grão é que a cadeira está sempre devagarinho e chega perfeitamente, eu consigo fazer aqui os meus contratos, se for muita gente... O Helio tem o espaço e ele tem o espaço e ele trata tudo o que é crédito e toda a papelada, porque eu gosto mesmo é vender o do corriente, pronto, e é lógico que não vai conseguir sentar ele, senão não consigo tudo sozinho, óbvio, porque ele me recebe isso tudo e os créditos é tudo com ele. Então, agora, quer dizer que daqui para a frente é, estamos quase lá, é a Feira de São Pedro. Agora, vamos encontrar-nos coisas na Feira, tudo convidado para a Feira de São Pedro, sempre a Brancinha, uma Goiara e a Revista Cesta. Revista Cesta tem que ser, estamos lá no ar. Exatamente. E se a gente não mais nada pode oferecer, oferecemos a nossa simpatia, por isso já sabe. É a verdade. Até à Feira. Até à Feira, mais tarde. Obrigado, Sérgio. Obrigada. Obrigado. Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procura está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Máfra ou Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt, o seu guia. Guia do Oeste, guia, Brasilia, 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 Brasilia... Obrigado.